Olá, Fabrício Venancio aqui. Esse é o terceiro vídeo da série Como Criar Uma Nova Realidade. Essa série, óbvio, como o próprio nome diz, tem como objetivo ajudar você a mudar alguma realidade específica que você queira mudar em sua vida ou algo mais completo. Esse é o terceiro vídeo e nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente, passo a passo, como realmente você muda a sua realidade. No primeiro vídeo aqui da série eu te expliquei que absolutamente tudo começa em você, começa na sua mente. Qualquer realidade que você veja começa na sua mente, mais especialmente na sua mente subconsciente. Que toda a sua realidade é conforme aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Aquilo que você acredita ser real aqui se torna real no mundo exterior. É isso que a gente viu no primeiro vídeo e no segundo vídeo você já entendeu que é desafiador. Existem alguns desafios para você mudar a sua mentalidade. Se você não assistiu esses dois vídeos, eu sugiro fortemente que você assista, pois, obviamente, é aqui, como é uma série, esse vídeo é um complemento desses outros. Se você só assistir esse daqui, você vai pegar a informação aí pela metade, não vai ser tão eficiente. E olha, eu já quero te garantir uma coisa, o que eu vou falar aqui para você é simples, é muito simples. Especialmente para você aplicar, é muito simples. E pode ter certeza que se você aplicar, o que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo, você vai mudar a sua forma de pensar. Consequentemente, você vai mudar as suas ações e em consequência disso, você vai mudar a sua realidade. Eu te prometo, eu te garanto isso, mas é preciso que você realmente leve a sério isso aqui. Não assista isso aqui como mais um vídeo somente para, sei lá, para passar o tempo ou para te motivar. Aplique o que eu vou conversar aqui com você e tenho certeza absoluta que a mudança que você quer vai acontecer. Os métodos que eu vou passar aqui para você, obviamente eu já usei em mim e também em diversos clientes. Só para você ter uma ideia de alguns resultados, do que é possível com esses métodos simples que eu vou mostrar aqui para você, eu quero mostrar para você dois estudos de casos de pessoas que aplicaram exatamente isso que eu vou conversar aqui com você. E uma dessas pessoas é a Alice Marques, que trabalha com marketing multinível e mora em Salvador, na Bahia. Ela disse o seguinte, olha, não sei se lembra, mas tinha dito para você que trabalhava com marketing multinível e ainda não tinha conseguido cadastrar nenhuma pessoa. Nessas últimas duas semanas consegui cadastrar três. Você conseguiu mesmo tirar os bloqueios que eu tinha e nem percebia. Gratidão imensa a você, foram uns 900 reais mais bem investidos na minha vida. E colocou uma carinha feliz ali. E tem também o Pedro Silvério, que é montador de móveis em Uberlândia, em Minas Gerais, que diz o seguinte, olha, Fabrício, não tenho palavras para descrever o que está acontecendo comigo nessas duas últimas semanas, é incrível. Depois que comecei a praticar a gratidão diariamente, as portas estão se abrindo. Os exercícios para aumentar a confiança também já estão fazendo efeito maravilhoso. Consegui fechar dois serviços de móveis planejados, que vão dar quase 8 mil reais. Gratidão imensa, amigo, e sei que tudo é só o começo. Eu poderia mostrar para você diversos outros depoimentos, alguns inclusive em vídeo, para provar para você que o que eu vou falar aqui funciona. Mas gastaria muito tempo e o propósito aqui realmente não é esse. Se você quiser ver outros depoimentos, aqui no meu canal tem vários. Mas o objetivo de eu te mostrar esses aqui é para realmente provar que o que eu vou mostrar aqui para você, embora seja simples, realmente funciona. Ah, e só para você saber, a estratégia que eu uso atualmente é um pouco mais avançada do que essa que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Mas essa estratégia eu vou falar para você no próximo vídeo, que vai ser postado aqui na segunda-feira. Ou, se você já estiver assistindo aqui a série depois dos dias realmente que ela foi postada, vai ter um link aqui embaixo para você assistir esse vídeo. Mas se você aplicar isso que eu vou comentar aqui com você, pode ter certeza que os resultados já serão excelentes. Bom, então vamos lá. Como você muda a sua realidade na prática? Primeiro eu vou te explicar aqui o conceito e depois realmente te dar um passo a passo. Então, a primeira coisa que é preciso lembrar, que a gente já conversou aqui no vídeo 1, é que a sua realidade é moldada de acordo com aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita é o que está, o conteúdo que está na sua mente subconsciente. Se você assistiu o vídeo 1, você já sabe disso. Ok, então grava muito bem, grava muito bem o que eu vou te falar aqui agora. Você muda a sua realidade sentindo que ela já mudou. Mesmo sem ter nenhuma evidência disso, mesmo que você não consiga ver isso, é você sentir, você acreditar que ela já mudou. Esse é o princípio para você mudar absolutamente qualquer coisa. Exemplos práticos. Pode ser que na sua realidade você veja que não tem dinheiro, mas você muda essa realidade sentindo que já tem. Pode ser que na sua realidade você queira muito ter um relacionamento e você tem dificuldade com isso. Você muda essa realidade sentindo que já tem. Pode ser que a mudança que você queira fazer seja uma mudança no seu corpo. Você queira ter um corpo escultural, por exemplo. E você não vê isso nessa realidade, mas você acessa, vamos dizer assim, essa realidade sentindo que você já tem esse corpo. Bom, dependendo de quanto você já estudou sobre o poder da mente, o poder do subconsciente, ou a lei da atração, ou física quântica, ou qualquer coisa desse tipo, se você já está em um estado, vamos dizer assim, um pouco mais avançada desses tipos de estudo, pode ser que isso aqui não foi nenhuma novidade para você. Mas, se você está começando a conhecer isso agora, pode ser que isso não faça sentido. Mas, eu vou compartilhar com você aqui agora, dois relatos, para você ter uma noção de como que isso, o que você acredita, é extremamente poderoso. E aí, com esses dois relatos, se você tem alguma dúvida, você vai entender, vai ficar mais claro realmente para você entender e aceitar que é realmente assim que as coisas funcionam. E eu separei aqui um relato, vamos dizer assim, negativo e outro positivo. E o relato negativo é de um homem que morreu por falta de sangue, mesmo tendo todo o sangue no seu corpo. Esse fato aconteceu através de um experimento que um cientista do Arizona resolveu fazer. Ele precisava de um voluntário que chegasse ali até as últimas consequências. E ele conseguiu um voluntário e uma penitenciária. Era uma pessoa que estava condenada à morte e que seria executado ali em uma cadeira elétrica. O que esse cientista propôs? Ele falou, olha, você vai participar de uma experiência científica, onde vai ser feito um pequeno corte no seu pulso. E esse corte vai ser suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota. Mas se o sangue coagular, se parar de sangrar, se você parar de sangrar, você vai sobreviver. Você não vai ir para a cadeira elétrica. E se isso acontecesse, ele iria ganhar liberdade. Mas caso contrário, ele iria morrer pela perda do sangue. Mas seria algo sem dor, sem sofrimento, diferente ali da cadeira elétrica, vamos dizer assim. Então o rapaz aceitou que isso fosse feito e aí eles fizeram um pequeno corte lá no pulso dele e abaixo colocaram lá uma pequena vasilha, uma vasilha de alumínio, onde falou para ele que ele ia ouvir o sangue dele gotejando. Mas o corte que foi feito foi só um risco, na verdade, nem chegou a sair sangue nenhum. Mas sem que o rapaz soubesse, eles tinham colocado ali também um frasco de soro com uma pequena válvula. E quando eles fizeram lá esse suposto corte no pulso dele, eles abriram essa válvula e aí começou a gotejar na vasilha, onde o homem obviamente acreditou que era o sangue dele que estava saindo. E foi gotejando, gotejando, gotejando e a cada 10 minutos o cientista ia lá e fechava um pouco lá da válvula, do frasco e o gotejamento ia diminuindo cada vez mais. Até que chegou num nível de praticamente não gotejar e o que aconteceu? O rapaz teve uma parada cardíaca e morreu sem ter perdido uma gota de sangue. Simplesmente porque ele acreditou que aquilo estava acontecendo. É incrível, mas é trágico ao mesmo tempo, não é? Mas o outro relato, aqui já é um relato positivo. Esse relato está no livro O Poder do Subconsciente, que como eu falei aqui no início dessa série, é o livro que você pode tomar como base para esse tipo de assunto aqui. E lá tem diversos, diversos relatos como esse. Mas um que eu separei é de um senhor que estava muito doente e ele era muito católico, era muito católico. E ele e a família tinham uma condição financeira muito boa. E o que aconteceu? O filho dele, por entender essa questão de como funciona a mente, essa questão de se a pessoa acreditar que aquilo realmente acontece, o que ele fez? Ele morava longe do pai dele, em outro país, mas ele foi visitar o pai e falou para ele que levou um pedaço da cruz verdadeira. Um pedaço da cruz verdadeira. E contou ali toda uma história para que o pai dele realmente acreditasse e apareceu lá com esse pedaço de madeira. E falou com o pai dele que, obviamente, o pedaço ali da cruz era milagroso, que se ele tocasse ali, ele seria curado. E o que aconteceu? Realmente, o pai dele tocou ali no pedaço da cruz, entre aspas, que nada mais era que um pedaço de madeira, e realmente se curou. Esses são apenas dois relatos, mas existem diversos. No livro O Poder Subconsciente mostram vários. Se você pesquisar também na internet sobre o efeito placebo, você vai ver diversas coisas similares a essas. Eu te contei isso aqui somente para você perceber, se você tinha alguma dúvida, de que isso realmente é assim. As coisas funcionam assim. É de dentro para fora. A maioria de nós sempre acreditou que a coisa acontece fora, logo eu me sinto assim, logo eu acredito que seja assim. Mas, na verdade, é o oposto. Primeiro eu sinto, primeiro eu acredito e depois o exterior é mudado. Bom, mas agora é óbvio que vem a pergunta. Como que eu sinto isso? Como que eu sinto? Como que eu sinto que uma realidade que eu vejo já mudou, sendo que eu não estou vendo aquilo acontecer? Essa, obviamente, é a pergunta que não quer calar. E existem várias formas para isso, tá? Existem vários métodos para isso. Aqui eu vou compartilhar com você dois métodos. Um deles é o mais conhecido e outro, na minha visão, é o mais eficiente. O primeiro método para você fazer isso é o método das afirmações ou autossugestões. Afirmações ou autossugestões. E o que é esse método da afirmação ou da autossugestão? Esse é o método mais conhecido e também mais simples, que é quando você afirma que aquilo que você quer já é real. Exemplos de afirmações. Eu sou próspero. Eu sou amável. Eu estou satisfeito. Eu sou amigável. Eu estou em paz. Todos esses são exemplos de afirmações. Primeiro aqui eu vou explicar para você os métodos e depois vou te explicar exatamente como usá-los. Beleza? Mas, basicamente, esse é o método da afirmação. Você pega algo que você quer e afirma que aquilo já é uma realidade. Dizendo eu sou ou eu estou. Normalmente, as afirmações começam assim. E o segundo método, que na minha visão é mais eficiente do que as afirmações, é o método das afirmações. A técnica é bem similar, tem apenas uma diferença. Afirmações são afirmações feitas em formas de perguntas. Afirmações são afirmações feitas em formas de perguntas. Então, exemplos de afirmações seriam Por que eu sou tão próspero? Por que eu sou tão amável? Por que eu estou tão satisfeito? Por que eu sou tão amigável? Por que eu estou tão em paz? Estes seriam exemplos de afirmações. E por que o método das afirmações é mais eficiente do que o das afirmações? Pelo menos na minha opinião. Bom, quando você faz uma afirmação direta, o fator crítico, que eu já expliquei nos outros vídeos o que é, ele analisa aquela afirmação e verifica se ela está de acordo com a informação que está na mente subconsciente. Só que quando ele percebe que aquela informação não está condizente, ele normalmente não a aceita. Ou seja, você afirma, eu sou próspero, mas o fator crítico analisa aquela afirmação e diz assim, Epa, peraí, não é bem assim não. O que está aqui embaixo, o que está aqui na mente subconsciente, não é isso. E ele muitas vezes impede que isso entre em sua mente. Mas isso é bem diferente quando você faz uma pergunta. O fator crítico, ele não rejeita uma pergunta. Na verdade, a nossa mente é programada para encontrar respostas a perguntas. Então, quando você faz uma pergunta, por exemplo, por que eu sou tão próspero? A sua mente começa a encontrar respostas para essa pergunta. E com o tempo, a sua mente entende que isso é uma verdade. Então, por isso que na minha visão, o método das afirmações é mais eficiente do que o método das afirmações. Bom, agora como que você efetivamente usa esse método? São basicamente quatro passos. O primeiro é o seguinte, decida o que você quer. O que você quer? Que realidade que você quer ver mudada? Um exemplo aqui, eu quero ser feliz. Isso é o que você quer. Eu quero ser feliz. Beleza, esse é o primeiro passo. Simples, decidir o que quer. Segundo, aí usando aqui a técnica da aformação, transforme essa frase em uma pergunta. Que no caso seria, por que eu me sinto tão feliz? Você transforma em uma pergunta afirmando que aquilo já é uma realidade. Por que eu estou tão feliz? Ou por que eu me sinto tão feliz? Esta vai ser a sua aformação. Esta vai ser a pergunta que vai fazer com que a sua mente subconsciente entenda que isso é uma realidade. E quando ela entender que isso é uma realidade, você vai ver essa realidade. Você vai realmente sentir essa realidade. Esse é o passo dois. O passo três é entrar em um estado de relaxamento. Esse passo, algumas pessoas já tem um pouco mais de dificuldade. E se você é uma pessoa que tem dificuldade em relaxar, que tem dificuldade em aquietar a mente, a sua mente é muito tagarela, não deixe de assistir o próximo vídeo, que nele eu vou explicar um outro método que não é necessário você estar em um estado de relaxamento. Ok? Mas seguindo aqui, esse método que você pode fazer, é preciso que você esteja em um estado de relaxamento. Por que? O estado de relaxamento é como se fosse a porta para a sua mente subconsciente. Por exemplo, agora que você está assistindo aqui o vídeo, você está alerta. Você está dizendo um termo técnico, a gente chama de um estado cerebral beta. Você está alerta. Nesse estado alerta, você não consegue fazer esse tipo de reprogramação, pelo menos não usando essa técnica. Então você vai precisar estar em um estado de relaxamento, de tranquilidade. A forma mais fácil de você conseguir esse estado é antes de dormir e logo depois de acordar. Normalmente esses são os horários onde a sua mente está mais relaxada e você pode ouvir uma música relaxante, alguma coisa para deixar a sua mente relaxada e suscetível para o próximo passo. Mas o passo 3 é você estar em um estado de relaxamento. E o passo 4 é você repetir essa formação todos os dias. Aí antes de dormir e após acordar. Essa é a minha sugestão. E aí você pode fazer isso tanto mentalmente como falando bem baixinho. Como nesse exemplo que eu citei, você ir se perguntando, por que eu estou me sentindo tão feliz agora? E repetir isso, se for à noite, até você cair no sono. Se for na parte da manhã, logo após você acordar, de 5 a 10 minutos no máximo. Se você quiser, você também pode gravar você falando isso e ouvir, simplesmente ouvir. Funciona da mesma forma. Ok? Então esses são os 4 passos. Decidir o que você quer. Transformar o que você quer em uma afirmação, ou seja, que aquilo já é realidade. E ao mesmo tempo em uma pergunta. O passo 3, entrar em um estado de relaxamento. E o passo 4, repetir essa afirmação constantemente, até que a sua mente aceite que isso é uma realidade. Bom, é isso. Viu como é simples? É simples. A dificuldade que existe é o que eu conversei com você no vídeo 2. Se você assistiu lá o vídeo 2 e você estiver disposto especialmente a pagar o preço da mudança, que na maioria das vezes é o maior empecilho, faça sim esse espaço que eu estou te dizendo aqui. Que olha, que eu tenho certeza que a sua realidade vai mudar. A sua mente vai mudar. As suas ações vão mudar. E consequentemente, a sua realidade vai mudar. Ok? Agora, deixa eu só esclarecer duas coisas aqui. São duas perguntas muito comuns. Primeiro é com relação ao tempo. Ah, Fabrício, quanto tempo que eu preciso fazer isso? E é muito complicado falar exatamente, precisamente, quanto tempo, né? Seria como dizer assim, ah, quanto tempo leva para eu perder 10 quilos? Não é algo para se precisar. É difícil se precisar, né? Mas normalmente, normalmente, 30 dias é um tempo muito bom para isso. Para uma determinada mudança de mentalidade. É claro que algumas pessoas podem demorar mais, outras menos. Especialmente, pelo tempo que você demorar a soltar, a desapegar do que impede você de aceitar que isso é uma realidade. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, normalmente, a minha sugestão é que você faça isso por pelo menos 30 dias. Mas, normalmente, você já começa a sentir uma diferença bem boa nos primeiros dias que você está usando a técnica. Beleza? E uma segunda pergunta, e é muito bom eu já poder esclarecer isso aqui para você, que é o seguinte. Como que a realidade muda? Eu já expliquei isso aqui, mas vamos deixar claro. Quando se trata, por exemplo, de um sentimento, de um sentimento, como eu estou dizendo aqui, né? A felicidade. É um sentimento. Por que estou me sentindo tão feliz? Você vai sentir. Você vai sentir. Eu te garanto. Você vai sentir. Agora, algumas pessoas querem usar essas técnicas para algo físico, né? Por exemplo, como eu falo, olha, por que eu sou tão próspero, né? Ou então, quero usar isso para um corpo perfeito, um corpo escultural. Aí, a mudança já vai de uma forma diferente. Você vai mudar a sua mentalidade e, consequentemente, as suas ações vão mudar para você atingir esse resultado. É muito importante você saber isso, porque quando se fala, às vezes, desse tipo de coisa, dá uma ideia de uma fórmula mágica, né? Por exemplo, ah, então eu vou afirmar que eu sou rico e aí, de uma hora para outra, vai aparecer dinheiro para mim, de tudo quanto é lado? E olha, pelo menos, para mim, não é assim que funciona e para a maioria das pessoas que eu conheço, não é assim que funciona. Ah, Fabrício, como eu posso usar isso, por exemplo, para ganhar na loteria? Eu não sei. Eu nunca usei e eu, particularmente, não conheço ninguém que usou e já conseguiu isso. Existem alguns relatos, mas, absolutamente, eu não falo sobre esse tipo de assunto aqui. Porque sempre, qualquer mudança que você fizer, quando for algo físico que você quiser ver, na minha visão e o que eu ensino aqui para você, é para que essa mudança cause uma mudança de atitude e a atitude vai te trazer o resultado, beleza? É bem importante deixar isso claro para não parecer que isso aqui é uma fórmula mágica. Bom, era isso nesse vídeo. No quarto e último vídeo aqui da série, eu vou mostrar para você um outro método, um outro método mais simples. Se você tem alguma dificuldade, porque como eu falei aqui, ah, Fabrício, eu não consigo relaxar. Ou então, às vezes, a pessoa não consegue fazer as afirmações ou as afirmações. Às vezes, o que ela tem na mente está tão arraigado que ela não consegue afirmar que aquilo não seja real. Isso também é muito comum. E se você tem alguma dessas dificuldades, não perca o próximo vídeo, onde eu vou explicar para você uma forma praticamente automática de mudar a sua mentalidade. Beleza? É isso que eu vou mostrar para você no quarto vídeo. Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, se você estiver assistindo aqui no dia que eu postei realmente aqui esse vídeo. Ou então, se você já está assistindo depois, vai ter um link aqui para você assistir esse quarto vídeo. Beleza? Esse vídeo aqui foi útil para você. Se sim, dá aqui um like no vídeo. E deixa um comentário aqui, também falando o que você achou, se realmente te ajudou aqui de alguma forma. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.